Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez tô com vocês. Hoje, nós vamos fazer essa peça aqui, ó. O nosso conjunto Pet Stamburg Aporty. Olha só, que linda que é essa peça, olha só. Olha só, gente, que chique que é essa peça. Olha só. Veste bem, facinho de fazer, não é difícil e é rapidinho. Vamos lá fazer a nossa peça, então? Mas antes, eu gostaria de pedir pra você, que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook e eu tenho meu Face particular e vou amar encontrar vocês por lá. Então, vamos lá fazer a nossa peça, então? Então, bora lá, vem comigo, vamos lá. Mas antes, roda a nossa vinheta aí. Oi, meu povo. Então, vamos fazer o nosso conjunto Stamburg, ó. Que chique, Pet Aporty. Vamos lá, então. Esse é o nosso último, a nossa última peça da coleção Aporty, tá bom? Então, vamos lá. Vamos aos materiais que a gente vai usar. Já começo dizendo, todos os materiais que a gente vai usar nesse vídeo aqui, é tudo enviado pela Felipe Malhas Tecidos, tá? Então, se vocês quiserem fazer essa peça aqui, é só entrar em contato com a Felipe Malhas Tecidos e eles te enviam, né? Eles enviam para todo o Brasil. Eles vão ter o maior carinho em atender vocês, tá bom, gente? Então, todo o material que a gente tá usando aqui foi enviado pela Jo, da Felipe Malhas Tecidos, tá bom? Lá tem tudo e qualquer tecido que você precise, né? E eles têm uma linha enorme de tecidos, especialmente para a moda pet. Todo o carinho do mundo para te atender e te enviar, tá bom? Então, entra em contato com eles. Eu super indico eles, tá bom? Então, vamos lá. Vamos precisar desse elástico aqui pra fazer a amarração da nossa boena, tá? Vamos precisar de uma fita de cetim, tá? Um pedaço de fita de cetim pra gente tá fazendo o cintinho. Eu vou usar azul marinho aqui, mas você pode tá escolhendo a cor que você quiser. Eu vou usar essa fivela aqui, tá? Mas você pode tá usando outra fivela, tá? Mas eu, no momento, tenho só essa aqui. Então, até queria uma douradinha, né? Uma prateada, mas não tenho aqui. Tenho aqui, é muito feminina e eu quero fazer uma peça masculina. Vamos usar velcro, tá? Vamos usar facinho de porco e botõezinhos pra pôr na frente, botõezinhos bonitinhos, tá? Aqui eu vou usar esprateada aqui, mas fica a escolha de vocês, tá bom? Então, os materiais são esses, né? E os nossos moldes, né? Aqui a gente tá usando de fogos, a gente tá usando cetim, mas você pode tá usando outro tecido de fogo. E tecido principal, a gente tá usando o nosso tweed, tá? Nossa lã tweed, tá? Todos esses tecidos vocês encontram lá na Felipe Males, tá? Então, esse molde aqui você vai cortar três vezes, tá? Essa parte de cima aqui você vai cortar uma vez dobrado na lã tweed. Parte de baixo aqui, uma vez dobrado na lã tweed. E o nosso forro, que é de cetim, você vai cortar, né? O tecido de fogo que você achar melhor aí, aqui a gente tá usando cetim, tá? Então, uma vez dobrado, tá bom? E pra nossa boena? Pra nossa boena aqui, a gente vai usar metalacê e lã tweed, tá? Aqui pra aba. Então, duas vezes na lã tweed, uma vez metalacê. Se você quiser entretelar, não precisa tá usando metalacê, né? Ou usar aquelas abas mesmo que compra, né? Nos armarinhos, aba de boné. Aí você corta do tamanho certinho, tá bom? Esse aqui é pra nós fazer a amarração da orelha, tá? Você vai cortar duas vezes. Esse aqui é da boena, parte de baixo, né? Você vai cortar uma vez na lã tweed, uma vez no cetim, tá? Dobrado, tá? Mesma coisa com esse aqui, tá? Uma vez na lã tweed e uma vez no cetim. Dobrado aqui e cortado aqui, tá bom? Então, esses são os nossos materiais que a gente vai usar pra fazer a nossa peça. Vamos começar pela boena, tá bom? Vamos pegar a nossa aba aqui. Já vamos fazer a nossa abinha. Metalacê. Lantuíde. E lantuíde, tá? E aqui a gente vai passar uma costura aqui assim, tá? Juntando as três peças, tá bom? Bora lá. Aqui você faz pique, tá? E vira, tá? Virou, você arruma bem assim, ó. E vamos pra espontar. Pra espontar, a gente vai passar uma costura de segurança aqui. Ficou assim, reserva. Vamos pegar agora, esse molde aqui, tá? Parte de lantuíde. E esse aqui também, tá? Parte de lantuíde. A gente vai pegar assim, ok? Vamos achar o meio aqui. E aí, vamos achar o meio aqui. E aí, vamos achar o meio aqui. Fizemos um pique. Vamos achar o meio aqui. Fizemos um pique. Agora aqui, meio com meio. Vamos pregando aqui, ó. Vamos fazer isso aqui, ó. Vamos vir pregando aqui. Essa parte aqui vai aqui, tá? Antes disso, a gente vai fechar essa pence aqui, tá? Que eu tinha esquecido, ó. Vamos juntar aqui, tá? A pence aqui. E passar a costura aqui. Pronto, fechamos a pence aqui. Vamos rebater aqui, essa costura, pra ficar bem costurada, pra ela não desmanchar. Rebatemos aqui. Aqui tá no meio, a gente vai vir fazendo isso aqui, ó. Tá? Ó. Aqui. E vai vir girando aqui. Até aqui, tá? Bora lá. Bora lá. Tchau. Quase. Um e agora a mesma coisa do outro lado. Esse daqui do pique. Estirar um anço. Vamos virar e ver como é que ficou. Ficou assim. Agora, aqui nessa costura que a gente fez, a gente vai rebater, ó. Vai jogar aqui pro lado e vai vir rebatendo, tá? Já vou botar toda a costura pro lado aqui. Ó. Ficou assim. Ficou assim. Ficou assim. Vamos lá. Ficou assim. Agora, vamos pegar a nossa aba aqui, tá? Vamos achar aqui o nosso meio. Costura com costura aqui atrás. Ficou certinho aqui, aqui é o nosso meio. Fazer um pique. Aqui é o nosso meio. Vamos pegar a nossa aba. Aqui é o nosso meio da nossa aba. Meio com meio aqui. Vamos colocar no alfinete. E vamos pregar a nossa aba aqui, tá? Respeitando a curvatura da nossa aba. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui está a nossa boinha. Vamos fazer o nosso forro agora. Mesma coisa, tá? Meio. Meio. Vamos passar uma costura aqui, nessa pence aqui, tá? Aqui o nosso pique, aqui o nosso pique. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez lá no outro. Vou colocar um alfinete aqui e pregar aqui. Vamos lá. Mesma coisa do outro lado. Vamos tirar a nossa. Vamos tirar o nosso filete e vamos virar. Assim. Vamos pegar o nosso filete de amarração. Dobrar uma vez pra dentro, uma vez pra dentro e passar uma costura aqui. Aqui. Três centímetros depois da aba, você dobra o teu filete assim e coloca, pega o teu filete aqui, tá? Mais ou menos dois centímetros depois da aba. Aqui. Depois, se você quiser medir certinho, pode medir, né? Eu já meço pelo que tá pregado, né? Eu já meço pelo que tá pregado, né? E coloco aqui. 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 Agora, vamos colocar o nosso... Nosso cordão aqui, tá? Tá? Um centímetro depois dessa costura aqui, ó. Tá? Aqui. 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 Vou até amarrar esse negócio aqui pra ele não me atrapalhar, tá? Colocamos tudo aqui pra dentro, a aba, tudo. Vamos pegar o nosso forro e vamos colocar aqui, ó. Direito, direito também, vamos colocar ele aqui, ó. Vamos pegar essa costura do meio, achar que é uma costura do meio aqui. Costura aqui, costura aqui, e vamos pegar o nosso forro aqui. Vamos deixar só aqui, ó, essa parte aqui de trás sem costurar, tá? Pra gente poder virar a nossa peça. Então, essa parte aqui a gente não costura. A gente passa uma costura em tudo e essa parte aqui não, ok? Então, bora lá, vamos começar por aqui. Vamos lá, vamos lá. É aqui que a gente tira o nosso forro. E viramos a nossa peça. Aqui, a gente vai dobrar pra dentro pra dar acabamento, tá, gente? Ó, vamos dobrar aqui pra dentro. E vamos passar um 3 ponto aqui na peça toda. Já fechamos esse buraco aqui que ficou, tá, dobrando aqui pra dentro, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, que bonitinho, tá ficando. Agora, aqui. Aqui, a gente vai pegar a aba e vai passar uma costura aqui, ó. Um arremate aqui só pra segurar, tá? Assim, ó. Um arremate aqui. Um arremate aqui. E se tiver um finalizador também é bom, tá, gente? E nossa boina tá pronta. Olha só como que ficou. Reserva e vamos pra nossa peça maior agora. Vamos pegar a nossa parte de cima. Vamos fazer um pique aqui também, pra gente saber que aqui é o nosso meio, tá? Aqui é o nosso meio. Vamos pegar um dos filetes, tá? Vamos dobrar aqui, uma vez pra cá, outra vez pra cá. E vamos pregar aqui, tá? Bem no meio. Se você quiser fazer esse filetezinho de outra cor, pode fazer. Ficou assim. Agora, vamos pegar os nossos outros dois filetes, tá? E vamos dobrar assim, pra dar acabamento, né? Ó, dobrei aqui. E faço isso aqui, ó. Tá? Dobro as duas pontas. Pra gente passar uma costura aqui. Pra fazer os nossos filetes do cinto, tá? Ok. Mesma coisa com esse, tá? 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 Desculpa. Reserva. Os dois fletes do cinto e a gente vai colocar aqui, ó. Aqui. Os dois ficarem na mesma altura, tá? Agora, vamos pegar as nossas costas, parte de baixo. Vamos achar nosso meio aqui, hein? Nosso meio aqui, a gente vai colocar aqui, ó. Nesse filete do meio aqui, tá? Vem no meio também. Você vai colocar um alfinete. Aí, vamos passar a nossa costura aqui. Assim. Aqui, a gente vai colocar pra dentro. Jogar a costura pra cima aqui. E pra espontar. Aqui, o nosso cinto, a gente vai dobrar aqui. Cobramos aqui e vamos passar a costura. Mesma coisa aqui. Cobramos aqui. Vamos pegar o nosso cinto agora. Como eu disse, eu queria outra fivela, mas não tinha, né? Vamos colocar aqui. Vamos lá. Aqui. Vamos lá. Então, o nosso cinto, ele tem que acabar aqui, ó. Então, a gente vai pregar ele aqui, tá? Ó, aqui debaixo da costura aqui, até aqui, tá? Assim. Mesma coisa desse lado, tá? Vou ter que fazer, ficar arcado assim, tá? Aqui, ó. Debaixo da costura. Aqui, nós vamos passar uma costura aqui, bem no meio, pra que a nossa fivela fique aqui, tá? Passar uma costura aqui, vou até medir onde que eu quero que a fivela fique. Então, vou passar uma costura aqui. E aqui, ó. Ficou assim. Vamos entregar nossos botõezinhos aqui, já, tá? Ficou assim, botãozinho pregado. E agora, vamos pregar o nosso forno. Vamos colocar o nosso forno aqui. Vamos alfinetar. Então, aqui é alfinetado. A gente vai começar daqui, tá? Vai passar uma costura em tudo, só deixar aqui pra gente virar a nossa peça. E, bora lá. Tô fazendo tamanho quatro, tá? Tô fazendo tamanho quatro, tá? Tô fazendo tamanho quatro, tá? Vamos lá. Vamos tirar nossos alfinetes, vamos fazer pique. Vamos virar a nossa peça agora. Vamos fazer pique. Vamos fechar esse buraquinho aqui. Ok? Vamos lá então. Vamos lá. 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 Ficou assim. Agora, vamos colocar velcro, tá? Que bonito, né, gente? Bora lá, então. Colocar velcro na nossa peça pra terminar ela. Aqui. Você pode tá colocando dois, tá? Quando é fino assim, eu vou colocar um só. Mas você pode tá colocando dois na cintura. Tá colocando dois na cintura. Tá colocando dois na cintura. Olha só. Olha só como que ficou, gente. Olha só, gente. Olha só, gente. Olha só. 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 Olha só, gente. Olha só. 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 Olha só.